Eu até acho que o Moisés pode jogar de segundo volante, também um grande jogador, talvez um dos melhores do Palmeiras, se bem que voltou de conclusão. Agora na mira do Palmeiras continua ainda o Rafinha, o Ricardo Boulart e o goleiro Everton do Atlético do Paraná. E o Ricardo Boulart já posou com a camisa do Palmeiras em mãos. O que você acha, meu caro Marcelo? Se ele posou com a camisa é porque está praticamente...